E esse que tudo na sua vida se fez novo, que maravilha, que maravilha o Senhor falou nessa tarde Aquele que bebia, aceitou Cristo, não bebe mais Aquele que fumava, aceitou Jesus, não fuma mais Aquele que se prostituía, aceitou Jesus, não se prostitui mais Aquele que roubava, aceitou Jesus, não rouba mais Por quê? Porque é uma nova criatura e na sua vida tudo se fez novo Glória a Deus E quando Jesus, ele entra na vida de um ser humano Quando Jesus, ele entra na vida de uma pessoa E essa pessoa se deixa ser liberta por Jesus A Bíblia disse, pois o Filho do Homem vos libertar Verdadeiramente vos sereis liberto Verdadeiramente vos sereis livre Mas não basta apenas dizer, Senhor, eu te aceito e praticar as coisas passadas Não basta apenas dizer, Senhor, eu te aceito e continuar roubando Não basta dizer, Senhor, eu te aceito e continuar na idolatria Não basta dizer, Senhor, eu te aceito e continuar fumando Não basta dizer, Senhor, eu te aceito como meu salvador e continuar bebendo Não, tem que acertar e deixar Jesus entrar na tua vida E te transformar para ir morar nas mansões celestiais Glória a Deus Que é a cidade que está aguardando a igreja Glória a Deus A gente faz o nosso papel aqui na terra Jesus disse, ide por todo mundo Meus discípulos Somos discípulos de Jesus E Jesus, ele falou para nós Que é a igreja dele Ide por todo mundo E pregai o meu evangelho Quem crer e for batizado será saio Mas quem não crer será condenado Glória a Deus Acredite, igreja A qualquer momento O arrebatamento da igreja Ele pode surgir Glória a Deus